Três bandidos armados roubaram uma loja de material de construção na rua Dr. Moacir do Amaral, na quarta-feira, 19 de outubro. Após os bandidos saírem da loja, a vítima acionou as autoridades policiais e a guarda municipal iniciou um patrulhamento com vistas aos indivíduos. Em patrulhamento pela rua Tiradentes, próxima à ponte do Garbim, os guardas se depararam com um dos indivíduos, com as características do que havia feito o roubo. Quando ele percebeu a presença dos guardas, iniciou uma fuga em meio a uma pequena mata que dá acesso a algumas casas do bairro Cidade Alta e foi detido pelos guardas municipais. Após a abordagem, o ajudante de 19 anos confessou ter realizado o roubo. Com o rapaz, foram encontrados R$ 137 em dinheiro. O ajudante foi encaminhado até a delegacia, onde foi preso em flagrante. Muito obrigado! Obrigado.